É, esses pregadores de heresias, né? Vamos falar sobre esses mentirosos que falaram que o centro do coração de Deus é você. Teve um maluco que falou que se Adão e Eva não pecassem, que Jesus pecaria por Adão e Eva. Olha o absurdo. Jesus pôde dar a vida dele em sacrifício pra gente porque ele não tinha pecado. Como é que alguém com a conta negativa poderia pagar a nossa conta? Percebeu que é meio absurdo? Que a coisa é meio absurda? Meio totalmente que é absurda? Então esses caras se esmeram pra fazer anarquia, né? Pra falar asneira. Mas, 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 né? Fazer o quê? E esses caras, porque acontece o seguinte, ó. Esse pessoal é o pessoal da teologia da prosperidade. O pessoal da teologia da prosperidade, eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Eles estão aí e se dá bem. E eles perceberam que a teologia da prosperidade, que falava se você der, você vai ganhar cem vezes mais, como se isso fosse bíblico, não engana mais ninguém, não pega mais ninguém. Então agora eles apelam o quê? Pra afagar o ego da pessoa. Então você é o centro do coração de Deus. O outro falou que nós somos tão justos quanto o próprio Deus. Olha o absurdo. Então ele vai trabalhar no ego. É o que esses colchins de meia tigela fazem. Eles fazem o quê? Você é grande, você tem que tomar posse, você tem direito de ser, você percebeu? Você é grande, você é a coroa da criação. Ele vai no teu ego. E com o ego, ele consegue te tirar o dinheiro, ele consegue te dar o golpe. É mais uma cara da teologia da prosperidade. Entenderam? Porque é o seguinte, por que o Malafaia falou aquela asneira e passou aquela vergonha, falando que refutou o calvinismo, falando um monte de besteira, versículo fora de contexto, passou aquela vergonha? Porque ele não está preocupado comigo e com você, que somos reformados. Ele está preocupado com o cara que está lá na igreja dele, que entrou lá quando ele fez o boom e ele prometia todas as mentiras da teologia da prosperidade. E hoje os caras estão acordando que viram que nada daquilo lá aconteceu na vida deles e o pessoal está, ó, puxando o carro de lá. E o pessoal que está saindo da igreja dele, que não sai revoltado com Jesus, como se fosse Jesus que tivesse mentido para eles, e não vira ateu, está indo para a igreja reformada. Esse é o medo dele. Entendeu? Então esses caras, eles sempre vão inventar uma mentira. Eles sempre vão inventar um golpe novo para mentir para você, para te roubar. Essa é a realidade. É a mais pura realidade. Entenderam? O que são esses menininhos aí que agora moda a igreja com a parede preta? Por quê? Porque o escurinho, aconchegante, com a iluminação só no preletor, aquela música que, pelo amor de Deus, uma música emocionante, baixinha de fundo, aí ele vem, pega você, com uma bombinha, infla teu ego. Aí você vai dar até suas calças para ele, se ele pedir. Porque afinal, ele é o coach. Teve um louco desse que falou que você não deve nada para Deus. Você só deve sua vida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.